Hoje eu vou estar te apresentando um aplicativo de jogo para você estar fazendo pelo menos algo em torno de R$50 nos próximos dias apenas jogando no seu celular e de maneira totalmente gratuita, sem a necessidade de pagamentos de taxa, depósitos ou até mesmo ter que convidar amigos para poder sacar. Vem comigo que eu te conto detalhes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, já aproveita também e clica no sininho porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um aplicativo de joguinho para você ganhar dinheiro e já sacar diretamente na sua conta bancária através de Pix ou PagBank. É um aplicativo gratuito, está disponível na Play Store e é 100% confiável. É uma empresa que paga os usuários de verdade e eu vou te mostrar tudo em detalhes nesse vídeo. Obviamente, não é algo milagroso, você não vai ficar rico, nem milionário, nem nada do tipo. Vai te ajudar, você vai fazer uma renda extra e é somente isso. E óbvio, você tem que se dedicar para fazer a coisa acontecer. Antes de eu te mostrar esse aplicativo aqui na prática, todos os detalhes, todos os benefícios, eu quero convidar você também para um benefício exclusivo, para você ser membro aqui do canal. Aqui abaixo desse vídeo, em algum lugar da tela, vai ter aqui um botão para você clicar em Seja Membro e aí você vai se tornar um assinante VIP aqui do nosso canal. Além de vários benefícios exclusivos que você vai ter após se tornar um assinante, por um valor totalmente irrisório, é isso aqui que você vai pagar, tá bom? Para você se tornar assinante, você ainda vai ter total prioridade aqui no nosso canal. Você vai ter acesso a um grupo VIP lá dentro do WhatsApp, onde a gente vai estar te colocando depois que você se tornar um assinante e lá a gente vai estar te mandando oportunidades exclusivas para você ganhar dinheiro, acesso antecipado aos melhores e mais novos aplicativos do momento, ou seja, você sempre vai estar um passo à frente. Então, convido você, vai lá no Seja Membro, toca no botão aí e faz a sua assinatura. Eu tenho certeza que por si só, ela já vai se pagar praticamente sozinho, só com quem a gente vai estar te mandando lá de benefício, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Peço que você deixe o like nesse vídeo e não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois é muito importante a sua opinião. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o celular. Bom, meus amigos, então, já compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, eu quero mostrar para vocês aqui mais uma vez a provinha de pagamento, tá bom? Esse aqui foi o valor que eu recebi do aplicativo, R$48,00, que na verdade foi um saque no valor de R$50,00. O aplicativo tem um pequeno desconto ali. Então, acabei recebendo esse valor aqui diretamente na minha conta do PagSeguro, apenas utilizando esse aplicativo de joguinho que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência do vídeo. E o aplicativo é esse daqui, tá, galera? O aplicativo chamado Fun Match, que é o joguinho dos animais. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aqui para vocês poderem fazer o download do aplicativo. Vocês baixam o app diretamente da Play Store, você pode procurar pelo nome lá também. E aí você tem que fazer o login da sua conta no Google, né? O meu já está logado aqui. E aí depois que você fizer o login, é um jogo bem simples, tá bom? Nesse jogo aqui você vai ganhar a pontuação, aquela pontuação ali que vocês estão vendo acima, através do joguinho. São oito níveis aqui de jogo e cada nível ele vai te dar uma pontuação diferente. Você vai ter do nível 1 ao nível 8. Tem aqui também um módulo de competição que ele funciona um pouquinho diferente, mas esse aqui nem vem muito ao caso. O módulo que a gente vai mais estar utilizando mesmo é esse módulo de desafio. E aqui eles já colocam aqui uma janelinha mostrando, olha, se você passar todos os níveis, a sua recompensa vai ser de 1.231.500 pontos, tá bom? Obviamente que você vai começando ganhando menos nos primeiros níveis, que são bem mais fáceis. E lá nos últimos níveis, nos 5, 6, 7, 8, são níveis bem difíceis de ser passados. Vale sempre a pena ressaltar aqui, mas eu vou mostrando para vocês aqui no decorrer do vídeo. Olha lá, vou colocar primeiro aqui no nível 1, que ele é bem facinho. Aqui a gente já ganha 500 pontos. E você tem que ir montando as combinações com três pecinhas iguais. Eu peguei, por exemplo, aqui, ó, três de cachorrinhos. Aí você pega aqui, ó, cervo, ursinho e você monta três iguais. Reparem que no começo é bem simples, mas aí, depois que a gente passa o nível, passa dois, você vai ver que vai evoluindo o nível de dificuldade. Eu já peguei aqui 500 pontos. Então, beleza, ó, vou clicar para jogar. E aí, reparem que já ficou um pouquinho mais difícil, porém, ainda não é nada de outro mundo, né? Você vai jogando aqui, ó, vai completando as pecinhas, três iguais. Lembrando que você também pode clicar em peças diferentes, ó. Você pode colocar três diferentes aqui. O que você não pode é completar esses espacinhos aqui e não fazer a fileirinha com três, porque senão aí você perde o jogo. Aqui abaixo também tem alguns recursos que você pode estar utilizando. Só que para isso você tem que assistir um anúncio em vídeo. Por exemplo, se eu clicar nesse daqui, eu consigo levantar três cartinhas. Olha, eu vou clicar. Vai ser gerado um anúncio em vídeo. Obviamente é dessa maneira que o aplicativo ganha dinheiro toda vez que eles exibem alguns anúncios aqui. E aí eu consigo o benefício de poder levantar três cartinhas. Isso vai ser muito importante, principalmente nos níveis mais difíceis. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, acabei de assistir o anúncio e agora eu tenho o benefício de levantar três cartinhas. Isso vai ajudar muito, principalmente em níveis mais difíceis. Se eu clicar naquele outro lá, por exemplo, eu posso virar todas as cartinhas aqui. E aí muda o jogo e muitas vezes acaba tirando a gente de uma situação ali meio complicada no jogo. E aquele primeiro recurso lá é para simplesmente você voltar a jogada anterior. Ele não vai ser tão útil. Lembrando que você só pode usar cada recurso uma vez durante a mesma partida. Então se você usar tudo e mesmo assim perder, aí você tem que repetir o nível. Então vamos lá. Deixa eu passar esse nível aqui rapidinho só para mostrar para vocês. E aí a gente já dá continuidade aqui na explicação. Olha só, beleza. Já terminando aqui. Pronto, já passei aqui do nível dois. Ganhei mais mil pontos. Às vezes também vão aparecer alguns anúncios quando você termina o nível. Pode acontecer depois de dois níveis, depois de três níveis. Ou pode acontecer após cada nível, tá bom? Isso é normal e acontece bastante aqui no decorrer da jogabilidade. Beleza, acabou o anúncio. E aí você pode já jogar o nível três e ganhar duas mil moedas. Eu não vou jogar agora, tá bom? Vou estar voltando aqui para a página inicial. E aqui vocês vão reparar que eu já passei aqui os dois primeiros. E aí a gente tem oito níveis. E cada vez que você vai passando o nível, vai ficando mais difícil. Romário, o que acontece quando passar todos os níveis? Todos os dias o jogo ele zera, tá bom? Você volta para o nível de número um. Ou seja, por mais que você passe ou não passe todos os níveis, sempre vai estar zerando. Tem um horário específico ali que eu particularmente nem sei dizer qual é. Geralmente ele é de um dia para o outro. Quando você vai pegar do dia para o outro ali para jogar, já tem zerado tudo de novo. Então se você fizer todos os oito níveis, não se preocupe que no dia seguinte você pode voltar também para continuar jogando. E aí você tem outros recursos aqui. Você pode convidar os seus amigos para você poder ganhar mais dinheiro aqui dentro do aplicativo. Repare que eu falei lá no começo que não é obrigatório você convidar para sacar. O que não quer dizer que você não pode convidar para você ganhar mais pontos, para você ganhar consequentemente mais dinheiro, tá bom? Uma coisa não anula a outra. Não existe obrigatoriedade de convite para poder sacar, mas você pode utilizar esse recurso para você estar ganhando mais. Tem também aqui opções para você estar fazendo o seu check-in todos os dias. Tem algumas tarefas que você pode estar executando, como eu já expliquei também, a questão de convidar amigos. Enfim, você pode estar fazendo tudo isso daqui, mas a parte principal realmente é a parte do joguinho. E aí para você sacar os recursos, o seu dinheiro, você clica lá em cima da pontuação, certo? E aí você vai ser direcionado para a página de saque aqui do aplicativo. E aí a gente vai ter as opções aqui de resgate. Olha só, você vai ver aqui que a gente tem o Pix, tem o PagBank, tem também aqui diamantes do Free Fire, caso você queira. Obviamente, se você quiser dinheiro na conta bancária, é Pix ou PagBank. Então, aqui através de Pix, você pode estar sacando a partir de R$ 30,00. Esse é o valor mínimo para saque. E abaixo ali você vai ver a quantidade de moedas que você precisa. 6.300.000 moedas, tá bom? Se você passar todos os níveis, aí você ganha R$ 1.000.000 e pouco. Ou seja, dá para você ganhar o mínimo de saque em uma semana, caso você consiga passar todos os níveis aí, todos os dias, consequentemente. R$ 50,00 foi o valor que eu fiz o saque, né? Caiu R$ 48,00 na minha conta, R$ 150,00. E tem também aqui uma opção de R$ 1.000,00. Obviamente, você não vai atingir esse valor, até porque dá muito trabalho e ninguém vai esperar, né? Obviamente, se você chegar em R$ 30,00, R$ 50,00 ali, você já vai estar retirando para a conta. Tem a opção de PagBank aqui, a mesma coisa, de R$ 30,00 a R$ 150,00, só não tem a opção de R$ 1.000,00, né? E aqui, olha, em meu resgate, vou mostrar para vocês que eu já fiz mais de um saque dentro desse aplicativo aqui. Não é o meu primeiro saque, e o meu segundo. Vocês vão ver aqui que eu já fiz, na verdade, quatro saques dentro do app. Inclusive, fiz um aqui de R$ 150,00, né? Caiu R$ 143,00 e os outros três aqui no valor de R$ 48,00. Então, é um aplicativo realmente confiável, que paga de verdade seus usuários. Então, você pode baixar e utilizar sem medo, que quando você atingir o mínimo para saque, você vai conseguir resgatar, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações desse vídeo vão estar aqui abaixo, na descrição, para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.